14 Benefícios do chá de IP roxo para a saúde Benefícios do chá de IP roxo para a saúde 1. Combater diversas doenças Os benefícios do chá de IP roxo é recomendado para o tratamento de casos de diversas doenças, dentre os quais alergias, anemia, diabetes, câncer, candidíase, catarro da uretra, coceiras, dores musculares, colite, lúpus, úlceras, mal de Parkinson, malária, osteomielite, complicações respiratórias, psoríase, queimaduras, cólicas menstruais, corrimentos e outros problemas femininos. 2. Tem ação antiinflamatória Esta planta possui uma grande ação antiinflamatória, antibiótica, antitumoral e analgésica. Desta forma pode ser indicado para dores musculares, artrites e artroses, tumores e alguns tipos de câncer e psoríase. 3. Melhora a medula óssea O IP roxo ajuda a aumentar a produção de glóbulos vermelhos melhoraria a capacidade de transporte de oxigênio do sangue. 4. Melhora a imunidade Consumir o chá de IP roxo regularmente aumentará o corpo imune simultaneamente, pois seu antioxidante e alto nível de vitaminas irão ajudar a saúde do corpo. Também ajuda a melhorar a imunidade, que é bastante importante para prevenir e proteger o corpo das doenças. 5. Equilíbrio da pressão arterial A pressão arterial elevada estimulará condições muito pior, tais como colesterol, metabolismo problemático e acidente vascular cerebral. Portanto, é altamente recomendável consumir este chá regularmente para ajudar o corpo a equilibrar a pressão sanguínea para pacientes com hipertensão. 6. É um antifúngico Os benefícios do chá de IP roxo têm uma ação antifúngica comparável a alguns medicamentos. Pode também ser usado tratamentos de micoses, pé de atleta, ou fungos nas unhas. 7. Serve para infecção urinária Os benefícios do chá de IP roxo servem para tratar infecção urinária e infecção na próstata, mioma, quisto nos ovários, assim como facilitar a cicatrização de feridas internas e externas. 8. Combate à malária O chá é conhecido por suas propriedades antibacterianas e antifúngicas e, portanto, é considerado um remédio adequado contra a malária. 9. Melhora o sistema imunológico O efeito imune estimulante também pode ser atribuído ao lapachô químico. Este produto químico pode ativar as células imunes, especialmente os linfócitos e granulócitos, e aumenta a capacidade de combater agentes patogênicos. Chá de IP roxo Chá de IP roxo 10. Protege contra radicais livres Devido às suas propriedades antioxidantes, ele pode proteger as células dos efeitos nocivos dos radicais livres. 11. Tratamento da anemia Os benefícios do chá de IP roxo funciona no tratamento da anemia. Por ser um estimulante do sistema imunológico, é possível aumentar a produção dos glóbulos vermelhos. 12. Auxilie o tratamento de câncer O chá é utilizado para o tratamento de câncer de pulmão, próstata e colom e acredita-se que eleva a produção de células vermelhas no sangue. 13. Proteger o estômago O IP roxo é rico em anti-inflamatório, que ajuda a proteger de problemas inflamatórios no estômago e intestinos, sendo excelente para a síndrome do intestino irritável, colite, além de reumatismo e fibromialgia. 14. Auxilie o tratamento de câncer de pulmão